Olá, como vão? Sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje trata de um conflito que vai nos dar a oportunidade de discutir a questão da liberdade de expressão nas discussões acerca de verdadeiras e supostas opressões. Era uma vez a Associação Asmina, uma pessoa jurídica de direito privado que na verdade parece ter sido a forma jurídica encontrada para a organização de um coletivo de feministas que mantém uma publicação denominada Revista Asmina e que pelo menos existe, assim podemos comprovar, eu vou colocar o link aqui abaixo, uma publicação virtual. Era uma vez também uma pessoa que foi lá, entrou numa postagem dessa revista e resolveu fazer um comentário. Pois bem, este comentário foi um comentário no sentido de discordar daquilo que seria a posição oficial, digamos assim, da revista, já que se trata de uma revista que se propõe feminista e que propõe dar às notícias e às questões tratadas um enfoque sobre a perspectiva do feminismo. Então, um senhor, uma pessoa, não sei, um homem pelo nome, foi lá e numa postagem discordou da postagem que tinha sido colocada ou da opinião que tinha sido colocada pela revista. Eu vou colocar aqui o que foi reproduzido na sentença, depois a gente vai falar do processo, mas para entender mais ou menos o tipo de discussão que aconteceu. O tópico era uma questão acerca de meritocracia e a manifestação dessa pessoa, desse comentarista da internet foi no sentido de defender a meritocracia e falar, olha, igualdade importante é igualdade formal, o resto é mérito, deveria ser levado em conta o mérito. E em resposta, uma preposta da revista, alguém que em tese falaria em nome da revista, respondeu dizendo, é, igualdade para mim, que sou branco, de classe média, e que pouco me importo com o restante da população. Em face dessa resposta dada pela pessoa ligada à revista, o comentarista propôs uma ação no juizado especial lá em Brasília, no Distrito Federal, contra a associação Asmina, pedindo indenização por danos morais em razão do comentário feito no sentido de desqualificá-lo por ser branco e de classe média. Então, esse foi o imbróglio, o evento, que levou a essa ação no juizado especial. Eu fiquei sabendo deste conflito porque eu vi um Twitter da Lola dizendo que as feministas haviam sido condenadas, ou Asmina, haviam sido condenadas em razão de uma postagem em que se opunham e lutavam contra o machismo. Eu fui à página em que Asmina conta essa história e lá tem um pedido de contribuição, tem até a informação acerca de uma conta de banco, de contribuição porque elas teriam sido condenadas a pagarem R$ 2.000 a título de indenização, R$ 2.000. Não é uma indenização grande, mas é um transtorno. R$ 2.000 a título de indenização em razão de uma postagem. Infelizmente, elas pediam a contribuição, mas diziam que não podiam dar mais informações acerca da ação sob pena ou por medo de retaliação. Eu achei aquilo um tanto quanto estranho porque você pede dinheiro de um lado e não explica do outro o que está acontecendo e resolvi ir atrás daquele tema. Vamos entender melhor essa história, então, para ver o que aconteceu e ver o que a gente pode tirar de aprendizado em cima desse caso. Antes de falar da sentença e comentar o resultado, a decisão, eu queria fazer uma observação que não é nem de aspecto ou caráter técnico-jurídico, mas é uma reflexão acerca do rumo que as coisas têm tomado no debate político nacional. Veja bem, o sujeito se sentiu ofendido por um comentário que, em minha opinião, é mesmo infeliz, eu acho que é meio preconceituoso, nós podemos discutir isso adiante ou nos comentários, mas, independentemente disso, você vai propor uma ação, você vai acionar o poder judiciário em razão de um debate, em comentários de uma postagem na internet? Veja, eu não estou falando que esse sujeito especificamente esteja errado, não. Eu estou dizendo que nós estamos submergindo em uma cultura em que nada pode ser dito, tudo é ofensivo, tanto à esquerda quanto à direita, e o resultado é isso. Uma discussão de internet que acaba em uma ação, ainda que no juizado especial, mas acionando o poder público, tomando tempo e, portanto, demandando dinheiro dos contribuintes para resolver uma questão como essa. Particularmente, eu que acho, assim, que a liberdade de expressão deve ser um pouco mais ampla, eu não consigo entender. A ação correu a revelia. O que isso significa? Significa que a defesa, no caso, a Asmina, não apresentou a contestação no caso. E, quando isso acontece, o juiz tende a tomar como verdadeiros os argumentos apresentados pelo autor da ação. O artigo 20 da Lei dos Juizados Especiais tem uma regra nesse sentido, que o juiz deve tomar como verdadeiros, a não ser que ali, pelos autos, seja possível formar uma convicção diferente do que o autor está pedindo. Então, esse é o primeiro ponto. Perdeu-se a oportunidade de uma maior problematização, de uma maior discussão acerca do tema. E o resultado foi que o magistrado, em sentença, condenou a Asmina a indenizar, em R$ 2 mil, o autor, por terem tratado de modo difamatório e, assim, causado danos à sua honra objetiva e subjetiva. As moças da Associação Asmina aparentemente não recorrerão. Pelo que parece, elas vão pagar a indenização. Tanto que estão pedindo contribuição para isso. Mas, para além deste caso, para além desse problema específico, eu acho que o que esse caso em seja é uma discussão sobre algo maior e é um problema com o qual nós vamos nos deparar mais vezes. Qual seja? Os limites na liberdade de expressão em uma efetiva ou suposta luta contra as opressões. Do que eu estou falando? Eu me explico. Eu fiquei sabendo desse conflito com a revista Asmina em um dia e aí no outro dia de manhã ainda com isso na cabeça eu comentei antes de começar a aula eu comentei com alguns alunos o caso e questionei e falei olha gente nós estamos acostumados a vermos proibições contra manifestações que se voltam a minorias. Então, às vezes tem uma música um tapinha não dói e aí o Ministério Público propõe uma ação porque vai contra as mulheres e aí de repente tem um livro do Hitler e é proibido porque iria contra os judeus então é comum vermos tentativas de supressão de discursos quando voltados para a proteção de minorias. Mas neste caso tratava-se de uma afirmação que a despeito de poder ser tida por preconceituosa algo como todo homem branco de classe média cis é isso ou aquilo todo macho é assim ou assado quer dizer é uma afirmativa generalizante mas que a todo tempo se vê nos movimentos sociais e em grupos mais autoritários de defesa de minorias. Eu coloquei esse problema e falei gente a decisão está dizendo que não se pode fazer afirmativas depreciativas generalizantes nem contra minorias nem contra maiorias e uma aluna minha se não me engano foi a Ana Carolina uma aluna que senta à minha direita à esquerda da sala sempre na frente e está quase sempre presente uma boa aluna ela já falou mas professor quando se refere ao homem cis branco de classe média na verdade está se referindo a quem tem o privilégio a quem tem a vamos dizer assim o poder de opressão institucional pois bem essa é a questão que eu acho que essa decisão nos leva a pensar existe uma uma conceituação jurídica do que seja discriminação e uma conceituação de movimentos sociais e de minorias que é um pouco distinta vejam só eu acho que muito do raciocínio acerca disso pode ser relacionada a discussão que se teve nos Estados Unidos na sociologia lá e nos movimentos de minorias que atuam por lá acerca do que seja ou que deva ser entendido por racismo tradicionalmente ou originariamente o conceito de racismo foi um conceito criado para tentar explicar aquelas ideologias que existiram nos períodos anteriores e posteriores com maior força da segunda guerra mundial não estou dizendo que tratamento preconceituoso decorresse desta época mas um tratamento mais cuidadoso do conceito de racismo se desenvolveu aí para significar aquele pensamento aquela ideologia que acha que uma raça tem características superiores ou inferiores às demais na sociologia principalmente nos Estados Unidos entendeu-se num certo momento principalmente em razão da mudança das condições sociais que um conceito de racismo que se baseasse exclusivamente na ideia de pressuposição de uma supremacia de uma raça sobre outra não seria um conceito tão útil para ciências humanas e para sociologia em especial de modo que o conceito que seria mais operacional e que forneceria instrumental melhor para pesquisas e para o desenvolvimento do pensamento sociológico seria aquele que se resumiria na fórmula preconceito ou o racismo seria preconceito mais poder de modo que o racismo ou essa opressão seria o somatório daquela visão racista mais uma posição institucional de poder sob essa perspectiva na sociedade norte-americana assim como na sociedade brasileira um negro não poderia ser racista uma mulher ao se opor ao machismo ela não seria preconceituosa por quê? porque estaria numa posição de não poder de ausência de poder ou na posição de oprimido e quando é o oprimido que se manifesta lutando contra a opressão se é o negro não seria racismo se é o índio não seria racismo então essa ideia essa evolução vocês podem dizer assim no conceito de racismo que faz sentido no campo das ciências humanas e que me parece um instrumental melhor para estudar a sociologia não é o conceito de racismo adotado pelo direito e nem é o conceito de discriminação no qual o direito se baseia porque veja no direito penal nós temos a enumeração de condutas não se leve em conta quem está institucionalmente em uma posição ou em outra para caracterizar a conduta e se porventura alguém assim como seria preconceituosa uma frase que dissesse a sua opinião é a opinião de índio analfabeto também deve-se entender como preconceituosa aquela resposta que diz a sua opinião de um branco de classe média que não se importa com a população eu sei que não é vamos dizer assim uma questão tão simples eu estou aqui apenas incentivando e instigando o debate a minha opinião é que tudo devesse ser dito ou pudesse ser dito não devesse que tudo pudesse ser dito mas esta não é a posição que tem tomado a questão na sociedade nós temos movimentos de direitos humanos com perspectiva mais autoritária nós temos igrejas com perspectivas autoritárias nós temos autoritarismo por todos os lados e é o caso de pensar para onde que nós vamos é proibir porque se for para proibir esse chamado discurso empoderador vai ter que ser repensado de modo a não repetir as generalizações preconceituosas do discurso que se pretende combater e é isso pessoal não sou o dono da verdade não eu só estou mesmo chamando a discussão eu acho que é uma discussão que está apenas começando e esta decisão é um exemplo do que nos aguarda e que realmente vai atingir os limites da nossa liberdade de expressão eu agradeço a quem tenha nos acompanhado até aqui obrigado por assistir espero que nos encontremos em um outro vídeo aqui em breve no canal um abraço e até lá tchau 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 tchau